Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Anos atrás, pouca beleza Eu digo jamais te quero pra mim Não quero ficar pra trás Vem pra perto de mim pra eu te amegar Pra nunca mais escapar We don't have to fall from grace Put down the weapons you fight with And kill em with kindness, kill em with kindness Kill her, kill her, kill her Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu Essa mina bagunçou minha vida Choque, choque, me sei Al-Qaeda Baby, dance for me, end up Choque, choque, me sei Al-Qaeda Baby, dance for me, end up Assim que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha roupa Teve falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Você usa alguma coisa pra ter tantos fãs no Musical.ly? Uso, uso sim Ah, eu sabia O que? Meu talento E hoje, cando por mim A steady beat goes 1, 2, 3, 4 A steady heart goes I love you more I know, sometimes it's confusing A steady beat goes 1, 2, 3, 4 A steady heart goes I love you more I know, sometimes Quando eu vejo um filho Deixar tudo que tem de fazer Para estar do lado do seu pai ou da sua mãe Então eu estou até aqui emocionada Chorando porque Ela não está chorando tia Eu quero que você venha colocar Umas patrilheiras Miseras de vidro No meu quarto Você vem quando? Umas patrilheiras de vidro Vem quando colocar? Umas patrilheiras de vidro Umas patrilheiras de vidro Obrigado.